Mutilados aí, irmão. São esquecidos também. Quantos colegas... Pô, inúmeros, né, irmão? Números de colegas mutilados aí, pô. São esquecidos, pô. Querido, irmão? A gente sabe o que acontece com a viúva. Pô, o cara morreu. Pô, o cara ali é da patrulha, é do Gat, é do Patamo. O cara é um cara querido no batalhão, a gente faz vaquinha pra ajudar, irmão. Até caiu o salário lá, direitinho. E, porra, e quando não cai? Porque o cara não é casal de certinho. E tem as questões, igual por exemplo, teve um caso recentemente, até o coronel Cajueiro retratou dele agora nesse último podcast que ele teve aqui. O cara ficou cego e não aposentaram ele. Pô, tem o... o bebezão, pô, lembra? O bebezão que colocou antes de 16? Ele tava com câncer, cara. Ele tava longe, tá com câncer. Ele abria precedentes pra qualquer um que tivesse... Cara, não reforma o cara, cara. Que abria precedentes pra qualquer um que tivesse desvio de vista. Eu recebia. Recebia doze reais e sessenta cento... Doze reais e pouco. Seguros de vida do meu pé. Doze reais? Doze reais. Aí, tá na justiça, tá na mão do advogado pra... Você não deu nem pra comprar um par de e-mail. É, é. Porque a minha alta... Eu tive alta revelia, porque na época eu tava passando por aqueles problemas da CPM. Aí eu saí pra operar. Então eu recebi quase nada, cara. E assim, falam cem mil. O teu seguro de vida é cem mil. Não. O teu seguro de vida é cem mil morto. É. Vivo é quarenta mil. Ah, é. Qualquer machucado é quarenta mil. Se tu se ferrar... Aí não, é cem mil. Então tu pega quarenta mil. Aí eles têm um cálculo lá, cara, que é... É... Cara, é de uma federação aí, um instituto que é... Tu perdeu setenta por cento da perna. Setenta por cento dividido por isso que lá dá um por cento. Tem direito de dar um por cento de quarenta mil. Aí tem quatro mil. Tem doze mil que nem eu tive. Cara, é ridículo, cara. É uns cálculos que você não entende. Mas, voltando com o Honório que falou, cara, assim, uma pessoa que... Que... Cara, eu tive prazer, cara. Prazer, mano. O cara vai concordar comigo. Marques. No Galáxico. Esquece, mano. Que cara, meu irmão. Que cara humilde. Que cara bom na bala. Que cara tranquilo. Que cara... Meu irmão. Assim, no... Um pouquinho antes dele falecer, ele se converteu. Ele se converteu... Ele era evangélico. Ele tava... No dia que ele morreu, ele tava fazendo uma entrega de presente pra uma igreja e morreu num posto. Tinha gasolina, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. O carro dele era cheio de presente. Que ia fazer a festa das crianças. Cara... Aí reconheceram ele. Sempre foi combatente nato. Vieram em cima dele já detonando ele. Deu nem tempo. Não, mano. Eu não, mano. É o que eu falo. As pessoas acharam... Ah, a gente se reformou. Tão querendo tirar a nossa arma. Ele tá reformado. Eu... Quer tirar? Cara... Será que... Não vai... Não vai me forçar... A gente tem que ser sincero. Pega a minha arma, você não tem mais direito de andar armado. Pô, e meu passado? O que eu fiz? Será que o vagabundo vai olhar assim, não? É... Ele tirou a arma dele e deixou de ser o cara que fez o que fez no passado. Que ele lutou pela polícia durante 20 anos. Defendeu a sociedade, mano. Defendeu a sociedade. Será que o marginal vai entender que agora eu não tô mais armado? Que agora eu sou café com leite? Ou ele vai querer? Pô, agora que tá desarmado, agora que eu vou pegar ele. Ele não tirou a camisa da empresa. Cara, sacoleiro, é umas coisas que tu fala. Mano, tem umas situações na polícia militar que tem que ser revistas. Cara, criar uma patrulha, criar uma homenagem às pessoas que tombaram, cara. Cara, e são muitos, cara. São muitos. Ó, eu tinha meses de bop, cara. Borges, que morreu na Fazendinha. Apareceu do Borges. Porra. Mano, se a gente for contar, Bruno G3 te matou ele. Mano, é... É coisa de louco, cara. É. Flávio, que foi do bop também, que morreu comigo na Baixa do Sapateiro. Cara, o cara é gente boa, o cara é bom na bala do caramba. Mano, e vai. Ninguém fala mais desculpa. Mingau, é... Cara, Hélio, que morreu com a gente também. Bracinho, pô. Bracinho. Mas, irmão, cara, uma série... Mano, ninguém lembra, cara. Ninguém lembra. Só a gente, né, irmão? Só a gente. E a família. E a família, pô. E a família. Tinha um filho especial, cara. Tinha um filho especial, cara. Tinha um filho especial. Que dor, cara. Ele era louco com aquela criança, cara. E quando não acontece igual, por exemplo, aconteceu com o Alex Favro, que fica só com o movimento do pescoço. Sim, sim, sim. E sem indenização, sem nada, vivendo com salário, aposentado, se não me engano, ele foi por cota ainda. Tem vários, irmão. Tem vários, irmão. Dez árvores, cara. Vou te falar. Tem umas colegas assim que é esquecido, cara. Aí tu vê a aposentadoria do cara três mil, mas o que ele gasta de médio, cadeira e tal, é... Pô, tem uma família lá do Bop também, né, cara? Tomou um tiro. Tem uma família, cara. Os Simões, pô. Pô. O Jocas, pô. A gente chama ele de família porque o apelido dele era família. Chama todo mundo de família. Ele tá na cadeira de roda, cara. Foi na cadeira de roda, mano. E a galera que ajuda a fazer vaquinha pra comprar um colchão. Magalhães. Pra dar uma melhoria pro cara. Porque o salário tem que falar, cara. Irmão, se você... Pô, até é bom relatar isso aqui. O cara foi... Saiu do Bop, teve uma leva lá que deram um carrinho geral e ele saiu do Bop e foi para do 20, né? 20, 20, 20. Do 20. Tava no DPO e trocou com um amigo lá e falou, eu vou na operação aqui, pá. Tomou um tiro no ombro. De nove. Meu irmão, correu, pegou a cervical do cara. Acabou com o cara. Acabou. Esposa dele, grávida de oito meses, perdeu o bebê. O choque foi tão grande. Pô, cara. Entendeu? Isso aí, as pessoas acham que a gente é algum robô. Deve ser, pô. Pô, a esposa do cara perdeu o bebê, irmão. Olha a porrada que essa mulher levou. Olha a porrada que a família levou. Viu o pai ali em cima de uma cama, perdeu uma criança. E aí, irmão? Quem bateu lá? Toque, toque na porta. Tudo de uma vez só. Aí posso te ajudar em quê? Pergunta. Só os amigos, irmão. Só os amigos, irmão. Só os amigos. Só os amigos. A galera do turno dele toda faz churrasco para ele. Vai lá visitar. Entendeu, irmão? Pô, vou falar pra você. Eu observo de longe, ajudo de longe, porque a vida é correria. A gente tá sempre comentando e ajudando. É, isso daí. Entendeu? Da forma que a gente pode, entendeu? Pô, o falecido, o falecido não, o peixe também. Caio de moto, lembra do peixe? Lembro, cara. O cascudão, o outro também, pô. É, cara. Também. Caio de moto, acho que foi de moto o acidente dele, né? Foi, foi de moto. Foi de moto, ficou paraprédico também, irmão. Tem vários, irmão. Colegas assim, cara. Vários. que são esquecidos. Pô, hoje temos um deputado federal, né? Ou estadual, o André Rios. Não, não é deputado não. Ele é suplente. Suplente? Suplente. André Rios. Cadeirante, irmão. Também, mesma forma, pô. Entendeu? Mesma forma, irmão. Então, é uma situação que a gente deveria olhar com os olhos de... com um pouquinho mais de carinho, né, cara? Outra coisa. A PM, ela tá doente. a quantidade de suicídio da corporação é altíssima, cara. A quantidade de suicídio da corporação é altíssima. Cara, tem que rever. Tem alguma coisa errada. Cara, vê o que tá acontecendo, cara, porque não é normal. Assim, eu não vou fazer críticas. A gente entrou na época que a gente tirava extra até o talo. Que graça. A gente ligava pra rendição e aí vai vir. E o cara fala assim, vou, depois que eu almoçar. Depois que eu almoçar. Aí tu, mas pô, são sete horas da manhã. Ah, então, meu irmão, segura aí que depois que eu almoçar eu vou te render. Cara, e funcionava tudo, cara. E funcionava tudo, cara.